Bom dia Brasil, bom dia a todos os amantes da Marcha Picada Ara Cibeli Fraga fazendo a entrega deste belíssimo potro O galante da Mariquita Está indo para o meu amigo e cliente João Vitor Palmeira E ele está indo para a cidade de Chão de Pilar, Alagoas Ara Cibeli Fraga semeando a Marcha Picada para todo o Brasil Agradece a João Vitor Palmeira pela confiança em nosso trabalho É show papá